Estas lesões são algo que a qualquer momento podem acontecer e para quem vai ter que disputar o campeonato do mundo está selecionado para daqui a três semanas, é óbvio que ficar por caminho foi o momento triste desta competição. Sim, é sempre doloroso, foi um golpe duro para as aspirações que ele tinha ainda hoje de ser campeão nacional, não conseguiu continuar a lutar, a lesão esperemos que não seja nada de grave, vamos a ver o que é que sairá dos resultados. Sim, foi pena, doeu a toda a gente, toda a gente ficou sentida com o Chico em lágrimas a sair do campo, toda a gente a bater palmas a aplaudir, os próprios adversários a baterem palmas ao Chico, foi um excelente espetáculo, pena ter acabado daquela maneira. Muito bem, está então tudo a postos para o arranque desta final, já estão os jogadores a definir as últimas estratégias, tudo a postos então para o início dessa competição, preparem-se porque a festa vai começar. Obrigado. Obrigado. Está então a preparar-se tudo para o início desta festa, a festa que vai então consagrar os campeões de 2018 nacional de pádel e estão eles já em campo, a dupla Diogo Racha, João Bastos, Miguel Oliveira e Vasco Pascoal. Tudo a postos então, tudo preparado, é o jogo que consagra então os campeões nacionais, eles sabem bem da responsabilidade que têm, o cumprimento ali de Miguel Oliveira e Vasco Pascoal e começa o jogo. Então o início deste jogo, a final, a final essa, volto a lembrar para aqueles que estão a se juntar a nós nesta transmissão, o Diogo Racha, João Bastos com Miguel Oliveira e Vasco Pascoal, de facto aqui nesta fase do jogo. Para começarem, sabem muito bem o importante, já agora, é importante lembrar isto, António Leitão, quem está agora contra o sol, tem sempre desvantagem no início do jogo? Sim, isto pesa um bocadinho, pesa no primeiro jogo, já vão trocar de campo, quem está àquele lado vai sempre sentir, vai haver ângulos em que certamente não vão ver a bola quando forem a jogar em cima e tronco. É uma das estratégias por parte dos adversários aproveitarem essa desvantagem para colocar as bolas mais no alto, não é? Sim, sim, quem jogar daquele lado certamente vai poder levantar mais à vontade, mas não significa coisa, porque o sol está a baixar e são poucos os sítios em que não se vai ver a bola, certamente. Muito bem, um grande ambiente aqui, as bancadas cheias, nesta altura, para assistir então a esta final, final de masculinos 1, Diogo Racha, João Bastos, Miguel Oliveira, Vasco Pascoal, aqui a disputar então a luta pelo tipo de 2.0. Para já, a começarem bem, o primeiro ponto que vem-se aqui é claro. Estamos então com 40-15, nesta altura o resultado com vantagem então para a dupla, Miguel Oliveira e Vasco Pascoal. Jogo, o primeiro jogo para Miguel Oliveira e Vasco, a começarem bem. O primeiro jogo para Miguel Oliveira e Vasco Pascoal. Primeiro ponto para a dupla, Miguel Oliveira e Vasco Pascoal, nesta primeira sete em São Alubro, a começar bem esta dupla, Oliveira e Pascoal. Sim, uma boa entrada, assegurarem o jogo de serviço, é sempre muito importante, garantir o jogo de serviço. Vamos ver como é que reagem agora. Como é que conseguem, o que é que conseguem fazer da resposta aqui. Ou até mesmo como é que o João e o Diogo é um. Bem jogado pelo João. 15 de nada agora. Muito bem construído, ponto, ponto longo. E o João no momento certo a apertar e a ganhar o primeiro ponto de jogo. Está então agora João Bastos a fazer o primeiro para a dupla 15-0 nesta fase dupla Diogo de Vasco com João Bastos. O Carlos, então, que esta é a final deste papirato assinado para a VL 2018. Vai, que é sempre só o ver, para o PT. Muito bem o Vasco, durante o ponto, a vir a buscar a bola cá fora. Depois o Miguel, quando tem a iniciativa, decide se machar, mas o João muito rápido a chegar à frente e a tirá-la pela porta. A classe de João Bastos a vir ao de cima aqui com esta jogada, de facto, que são os melhores, todos sabem, fazer a verdade é essa. Nesta altura, vamos com 30-0. E aí está, agora ali, 30-15, 30-15, na resposta de Miguel Oliveira, a iniciativa de Vasco, a Pascoal. Serviço, agora... Vem para o Diogo, agora a surpreender, decidiram bater a bola para o Corpus, o Miguel, o Miguel sem tempo, para conseguir reagir. Parece que o Diogo, para as pessoas, está bem. O Diogo já está, o Diogo consegue-se guardar bem fisicamente. A questão aqui é, se conseguirem puxar pelo físico Diogo, acho que o Diogo agora há por-se ressentir. Esperemos que não seja nada demais e que possa jogar o jogo todo, ao ser mais alto nível. É aqui que tem também a capacidade do João Bastos para tentar ajudar as jogadas mais complicadas, de forma a minimizar o esforço do Diogo. Sim, o jogo do Diogo passa muito por isso, porque é destruir o jogo para o parceiro, para o parceiro, é muito inteligente a jogar dentro de campo e construir muito jogo, muito jogo, para o parceiro aí acabar no momento certo. Como vimos agora no ponto anterior, o João não conseguiu atirar, acabou por ser o ponto adversário, mas a ideia do jogo vai ser claramente esta. Estamos então com o 40-30 nesta fase do jogo. Eu lembro que o primeiro ponto é para a doutora, a camada do Cáspio e o Pascoal, sem vantagem nesta fase do jogo. Já estamos com o primeiro ponto de jogo deste primeiro set. Muito obrigado. Muito obrigado nesta final. Esta resposta então da Doutora, claramente o Tocha e o João Bastos, um e um. Claramente, aliás, o Tónio, vamos ter jogo, final. Sim, sim, vai ser um grande jogo de certeza. Tal como ao bocado, como assistimos à meia-final aqui, como foi um grande jogo este, certamente também será um jogo. Mas para o início do jogo, está-se a jogar num ritmo muito forte. Um lado e duas lindas. Não sei que estamos na final, às vezes há aquela estratégia de começar calmo. Sim, no início, as bolas, como acabam sempre por meter bolas novas, o jogo acaba por ser sempre mais rápido na fase inicial, depois, com o aproximar do final de set, os ânimos começam a ficar mais quentes, mais emoção, as pessoas começam a jogar mais a medo, com medo de falhar, ainda é habitual. Um jogo de futebol, por exemplo, quando chega mais perto do fim, os ânimos mais quentes, começa a haver uma intensidade naturalmente baixa. O mesmo acontece aqui no Padel, que é... com o tempo a passar, e a bola a ficar mais gasta, a bola acaba por ficar mais lenta e ser mais difícil ter tanto sucesso na pancada ofensiva. A estratégia é fundamental nesta fase do jogo, quem é óbvio, quem consegue estar melhor, obviamente, tem vantagem. Fisicamente é importantíssimo essa questão. No momento, no momento, no resultado de 0 a 30, neste terceiro jogo. Vai, tu, vai, tu! Vai, tu, vai, tu! Vai, tu, vai, tu! Vai, tu, vai, tu! Falta 15 a 30. Vou botar agora, realmente, muito rápido o jogo nesta fase. O início deste primeiro set. Com a possibilidade de tentar quem é que falha para começar. E, realmente, eles estão muito bem, as duas depois estão muito bem. E aqui há aquele receio de Diogo Rocha pelo problema da lesão. Poder estar a afetar, mas a verdade é que ele está, realmente, a responder às perguntas. 15h40 agora, dois break points para Rocha Bastos. Vamos ver como é que o Miguel e o Vasco lidam com a sua situação. Isto aqui é uma grande claque, obviamente, do Diogo Rocha e João Bajos. Sim, isto aqui hoje há a Benfica Porto, isto não é um Benfica Porto. É quase. Os atletas não são Benfica Porto, mas é um Porto-Lisboa. E Porto-Lisboa é sempre aquela velha rivalidade. Se tende a ser no Porto, obviamente, está mais gente a torcer pela luta. Há um pouco que eu falava ao Benfica Miguel, as finais são para se ganhar. E a questão de lembrar de alguém daqui do Norte, com muita responsabilidade, é um pouco que eu dizia que são para se ganhar. E aqui tem quase que ser a mesma coisa, jogar em casa. É um bocado disso. Estão aqui os quatro a lutar pelo menos. A vitória é o título nacional. Temos aqui dois campeões nacionais que são a defrontar hoje. Os campeões nacionais do ano passado foi o João Bajos e o Vasco Pascual. Que ganharam ao Miguel e ao Diogo na meia-final, vamos pensar. O 6º Casino Sol Verde está em todo o país com o maior bónus de boas-vindas online. Para experimentar centenas de jogos onde quer que esteja. Registe-se para ganhar 20€ em bónus grátis. E ainda duplicamos o seu primeiro depósito com outro bónus gratuito até 1000€. Experimente já! Tchau! 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 Votarmos então aqui à transmissão desta final deste Campeonato Nacional do Panque de 2006 do Panque da Youtube! Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e 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 senhores. A saída agora do Diogo, na verdade, 40 é igual de 9, o jogo está a ser um bocadinho mais difícil que os dois primeiros, vamos ver o que é que dá aqui. O que é que há para ensino? Sim, é isso, o Miguel e o Vasco entraram muito nervosos mesmo, queriam resolver tudo logo em 5 minutos e obviamente isto não se resolve. O jogo vai ser muito longo, muito difícil e eles têm que ter muita cabeça e estar muito serenos aqui para conseguirem um visto ao título. Estamos então com 40 a 40 agora o resultado nesta fase do jogo, bem pontos 3 a 2, pontos do jogo para a dupla, pelo baixo ao João Bastos, a dupla de 3 a casa do Marte contra Miguel Amadeira e Vasco Pascoal. Que bom no Brasil! Que bom no Brasil! Sim, vai, sim, vai, sim! Vamos no Brasil! Contra o break agora, momento importante do jogo. Miguel Oliveira falar muito com Vasco Pascoal, importantíssimo, esta traca de opiniões entre eles, de facto, para perceberem e a dar motivação, uma coisa fantástica para o Senato. Ainda não se desculpe, mas vamos no Brasil! Agora o reino do Jornal Alves, no Brasil! Então o serviço vai chegar a overc não a optar, então vieram né! Não, não vieram! É, 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 é! É, é, é! É, 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 é! E aí 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 Já, 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 já E aí Nada Sim, 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 muito, muito Muito obrigado Muito obrigado, obrigado 15-15 3-3 em Resultado O empate, de facto, nesta altura No primeiro set, tudo muito equilibrado E entre estas duplas Que têm a Responsabilidade e sabem Que o título De campeão nacional De Paz ao Paro Curriculo é de facto Um momento marcante para qualquer Uma destas duplas e por isso é que estou aqui A disputar ao mais alto nível A luta do Paz ao Paro Curriculo E aí E aí E aí E aí Tirar a bola e fazer o 35 Vamos lá passar, vamos Mas o Miguel sabe-me Vem num torneio importante Dom Chalas esta semana Está com muito ritmo mesmo O Miguel tem essa vantagem Treina muito lá fora Já vós torneios todos internacionais E acaba para jogar A nível de intensidade do jogo Isso é fundamental também Não é? Claro, claro Não é? 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 A nível de intensidade De capacidades físicas O Miguel é assim É sem dúvida o melhor dos jogos É um focado também O que mais trabalha para isso Claro que os outros também Muito bons Ou bem juntos É um bom nível Acho que está um bocadinho assim Nesse nível É um bocadinho estar hablado Mas com vocês Óbvio Se alguém está tão bom Valví 삼총 Cró Ogre Nesse nível Toad ロ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Arrancamos então para esta final que está ao rubro, num ambiente fantástico. António Leitão, estas pessoas não arredam pé aqui deste campo central da 5ª Monserrat Clube. Ao longo de 4 dias, de facto, foi uma enchente nesta competição, mas agora estamos na final. 4-3, então, nesta altura, Miguel Oliveira e Vasco Pascual têm essa vantagem, é uma vantagem mínima no primeiro set, frente a Diogo Rocha e João Bastos. Recordo que no primeiro fase inicial deste set, Diogo Rocha e João Bastos começaram melhor, mas agora estamos aqui com uma reviravolta. Pequena, é verdade, a vantagem é essa, 4-3. Miguel Oliveira e Vasco Pascual perceberam que tinham que fazer mais. Sim, 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 eles mudaram completamente o jogo, entraram, tal como já referi na revólta de Espanha, mas tudo muito rápido, agora estão bem mais tranquilos. Estão a conseguir tirar um bocadinho mais o João do jogo em cima. O João já não está a conseguir tirar tantas bolas e isso está a acabar por mudar um bocadinho o jogo. Não há vantagem nenhuma neste momento, do que o Rocha gosta de ser a servir, mas vamos ver se eles conseguem aproveitar agora, se irem embora na matéria e fazer o 5-3. O jogo vai ser muito construído, vai ser muito desconstruído, vai ser um jogo muito longo, acima de tudo muito bem jogado. E é isso que está a se ver nesta final, para já então, 15-0 a esse resultado, com Oliveira e Vasco Pascual. A vantagem dos empolgados, exatamente 4-3 no primeiro sete. Vai o toque, vai o toque! E é, de facto, o primeiro final que está em casa é mesmo esse tipo de dois primeiros episódios de campeões nacionais do Padel. Estas são claramente as duplas com o maior destaque do Padel Nacional e que eles estão aqui também a disputar essa final. A vantagem dos empolgados, com uma dupla, reage as duas duplas com o maior destaque do Padel. Desculpa, desculpa, desculpa! Ele está a se agredir, não está a se agredir. Mas talvez ele surgiu em cima da situação. Está a se agredir? Sim, é sempre assim. A situação é uma situação. Sim, com o Quintos. Acabei todos ganhar, mas um bocadinho que antes das partes do jogo. Sempre com respeito, está ali o juiz-árbitro em cima do acontecimento. Bíblio Moreira, de facto, é o juiz-árbitro deste final, deste campeonato nacional Padel 2018. Vai! Quais vamos ouvir para o PT? Nada! Miguel Bucadinho! A gente vai ver, a gente vai conseguir levantar a bola bem mais alto, o João não vai conseguir fazer o que estava a conseguir fazer na parte inicial. E agora é muito bem a conseguir sair bem de vidro, a surpreendente que a cidade tem, a cidade de 1540 e pode ser um surpreço. O próximo 13 é muito bom de ponto para a dupla racha de bastos, então porque o Merset é muito importante. Nós sabemos que o Jago assumiu-se uma desvantagem com maior pressão. O final é que ela dá ao lado de cima, todos esforços para tentar. Seguem! Seguem! Estamos dois, já! Tu! Vá! 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 Uma quantidade bem at feliz. Quinharem muito bem a vida. Quinharem muito bem a vida a nos Forças da Srevia. Saírem para cima sem medo e a apertarem no momento certo, e acabarem de para seguir o break. E a distanciarem-se agora, pelo 5-3. E agora 5-3, agora mesmo terá de ser, para tentar ainda igualar este 7. Eu acho que o João Bastos vão ter que ser apagado. Sim, entraram o melhor, entraram alguém a 3-1, tem que ser 4 jogos consecutivos. Grupo adversário, 5-3, tem que sair para fechar. Tenho que dar tudo agora para poder ensinar o meu campeonato do Merced. Continua para o seu lado, aí agora! Afinal do time! Afinal do time! Afinal do time! Desculpe, desculpe! Afinal do time, ninguém! Ninguém! Paralelo! A vira-baral de cima desta fase então, estamos com 5-0... Essa é a que eu falo que vai mais pelo menos... Os Zaquinhos aqui vêm a jogar pelo João. A construiu muito bem o ponto e a acabar com ele apertando o Vasco. Vamo nos outros. Abrecivo sobre o ponto do João. Desculpa. Vá, 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 Vá. Vá, Vá, Vá. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá! Muito bem, Miguel. Estás de, de facto, ver a fazer este ponto brilhante. O que eu estou respondendo? Vá, Vá, Vá. Vá, Vá, Vá! Parecia uma repetição. Vá, 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 Vá. Outra vez o Miguel acertámos. Jogamos da 45. Dois set points agora. Se sabe também. Agora dá para perceber que os seus braços estão muito mais pressionados. Muito bem. É isso. Muito pressionados em tudo nesta fase. Está termina o primeiro set 6-3. O 6º Casino Sol Verde está em todo o país com o maior bónus de boas-vindas online. Para experimentar centenas de jogos onde quer que esteja. Registe-se para ganhar 20€ em bónus grátis. E ainda duplicamos o seu primeiro depósito com outro bónus gratuito até 1000€. Experimente já! Tchau! 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 Fazendo-se ao ver, depois de ficar a Oliveira e faz-nos ficar a agarrar, é para 6-3 no 07. Vamos ver qual será a resposta de Diogo Rocha e João Bastos neste segundo set. E aí na zona do Tocnato, a dupla neste movimento de Apacho e João Bastos tem um doce salto, diferente. 15-15, esse é o resultado então, e eu sou deste segundo set. Já. O Tocnato tem um doce salto. A-Tocnato, o Firal, o Guilherme, o Rosco Pascoal e o Eduardo. Um bom evento. Uma sequer a próxima imensa. Eu tenho que adorar o Smash, o momento do Smash, o Smash está muito bem a fazer o 30-15. Muito bom, muito bom, 40 minutos, de facto, o momento que está a fazer com este público e também deu aqui uma grande salva de palmas, hoje estão obviamente a começar bem este segundo sete. Casa, treinarte, bem baixo, sejam baixos. Casa, treinarte, bem baixo, sejam baixos. Casa, treinarte, bem baixo, sejam baixos. Vamo, 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 vamo! Vamos jogar, vamo tocar a bola, vou o Miguel aqui. Miguel Oliveira, de facto, agora a produzir para 40-30. Estão nós a trocar a punhões Oliveira e Pascual. Regani! Seguem! Seguem! Enche! 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 Fui! 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 Seguem! 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 Correu! Um jogo muito atrás! Vem! 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 Passando o Vasco, queria sair no limite, estava buscando na tela a bola, faz assim, rocha-bastos, um zero. Exatamente, o primeiro ponto de o Vasco e o Vasco para já com essa vantagem, nesta altura. o Vem! Pumar ponto do o Vesco. O Vasco prazer! Na końcu, os pãr, o ovo e ovo e, o Vasco prazer! Oます que isso é um tempo! Voltamos então aqui para este jogo que encerra a edição 2018 na Capulidade Nacional de Pábal. Vai, que a resolva o ponto de partida. Se for certo, vai, 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 vai. Se for certo, vai, 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 vai. Se for certo, vai, vai, vai. Se a vantagem, começaram bem, ou também dar uma resposta, desde Miguel Oliveira e o Bárcio Pascual terem vencido o 2017, os três três têm o mesmo a ser, nesta fase. Sim, ou fazem esta seta ou está feito. Já não há nada a fazer aí, têm que lutar com tudo o que têm para se manterem vivos aqui. Miguel, depois do primeiro set bem conseguido, entrarem com tudo, também neste segundo set. Parece que a Neza veja a situação. Não há nada. É, 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 é. Tio, 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 tio. Oh, que é! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, para aí. Um igual agora. Um igual na resposta então agora, a melhor lugar é o Vasco Pascual. Tem que igualarem para já este segundo set do ponto do jogo. Onde estamos então, o segundo set do final do Campeonato Nacional de Pábal, 2º de 18º, vai, que é sem salver, com o PT. Deposto então agora, no serviço, João Bastos. O que está, o que está bem alto? É, é. É. Comebe, comebe, comebe. Como é? Vamos igual, sim. Está bom, não. Apenal. O que está no Vale, o que está no Vale. Eu sou um adversário. Sim, é uma bola muito alta. Acaba para não conseguir decidir nada ali. E dar-lhes tempo para dar-lhes a surpreender, subir à pedra. E mesmo respirar. Eu queria dizer que o João de Connerredo e o Diogo de Connerredo e o Diogo de Connerredo. O Diogo diz que não. Não, o Diogo acaba de pegar na rede. Só um que pegou na rede. Fica 0-15 aqui. Nada. Nada. Legal, sim. Segura. Nada. Eu estou jogando aqui a 0-30 agora. Portanto, vamos ver se eles conseguem realmente segurar este jogo. no segundo sete. Aquilo que foi uma maior responsabilidade. Qualquer uma destas títulos ambiciona com esse título de campeonato dos campeonatos. estes jogadores. Este jogo que faz a ser os pobres de titana destas duas. Dizem-se. Tu, tu, antes de nada. Não, não, não. Antes de nada. Vá, final, é Vasco. Eres muito bom, Vasco. Eres muito bom. Muito bom. Vamos passar aqui. 0-40. Três pontos de break. Olha o Vasco. Dois-laste Ovas. Desenvolvido. Um. 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 vasco. Um. Vai, dois. Um. Os. Um. Deixar. Um. 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 Obrigado. 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 O Miguel e o Vasco entraram pior. 3-1 abaixo. O Miguel tem 8. Eles fizeram um 7. Muito firmes. O João e o Diogo estão sem recursos para o jogo. O jogo está a ser jogado pelo Vasco e pelo Miguel. O Miguel e o Vasco estão na quina do vidro com o professor Muitas. O professor Muitas vai nos jogar a bola. E agora, com o António, entramos naqueles fãs e a ponta cada vez do jogo. 3-1. A agência é uma avaliação. O Vérico faz para jogar. 3-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Se querem continuar na colheita que podem ser que os nacionais têm que trabalhar muito mais. É o que estão a fazer aqui. Mas que jogou depois. Para dar bem a volta à situação. 0-30 agora. Não custa a fim nada mesmo. 2-1. 2-1. 4-2. 6-2. 3-1. 2-2. 2-1. 1-2. 3-2. É... 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 Vamos, vamos, nosotros! Vamos, cara, eh? Vamos, vamos! Vamos, eh? Nada... Vamos, vamos! Aqui vai! O Miguel, quero mesmo, tá? Quero mesmo! Vamos! Aguha deste jogo com todos, João Miguel! O Diogo aqui, por cima, se mantém a vivos, não vai ser muito complicado. Dois brejaks depois... Vamos, vamos, vamos! Nada, Viego! Boa, 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 boa! Nada! Vieram os dois, bastante? Vieram! Vieram! Vieram os outros! Registe-se para ganhar 20€ em bónus grátis. E ainda duplicamos o seu primeiro depósito com outro bónus gratuito até 1000€. Experimente já! Tchau, tchau! Bom, estamos então aqui para esta final, no segundo set, com 4-1, a dupla Miguel Oliveira e Vasco Pascoal, com essa vantagem. E agora sim, obtenho aí então claramente que a dupla Oliveira e Vasco Pascoal estão melhores face a Rocha e Bastos. Sim, vieram 9 dos últimos 10 jogos, estão a superiorizar bastante nesta fase do jogo. Vamos ver se a dupla Rocha-Bastos ainda tem alguma coisa a dizer quanto a esta partida. Se querem realmente ser campeãs nacionais vão ter que dar muito mais do que estão a dar até agora, porque assim não vai dar mesmo. Então muito bem, mérito claro para o Miguel e o Vasco. É verdadeiramente o tudo ou nada nesta fase do jogo, 15-15. Estamos então a ver aqui um espetáculo desta final. Uma destas duplas vai-se sagrar campeão nacional de Padel 2018. Muito bem que as vão-se ao ver competir para já. A vantagem está clara do lado da dupla Miguel Oliveira e Vasco Pascoal. Depois vão ser no primeiro set por 6-3, 4-1 a vantagem que tem então neste segundo set. Vem tirado pelo Vasco a ver, conseguiu levantar. Uma precipitação do Diogo e 40-15, ponto para 5-1. Estão com tudo, não querem baixar o ritmo. Este é o momento. Muitas percebem que... 5-1 agora. Este ritmo também uma... Quando se baixa pode ser fatal. Pode depois acabar por... Perder um set e acabar por não conseguir voltar. Por isso eles têm que manter esta postura até ao fim se querem mesmo melhor. Não importa. Vamos... Vamos... Não importa. Vem... 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 Vamos... Não, não... Vamos... Vem... Não, não... No momento que estamos com 5-1, E a vantagem clara da dupla Miguel Oliveira de Vasco-Mascoal. Estou ganhando o primeiro acerto agora com essa vantagem na E7. Caminhar passos largos para esse ano do título de 2018 do Campeonato Nacional do Tano. Mas agora, a coisa certa também, a dupla Diogo Vasco e João Santos não estão a deitar a palha ao chão, certamente. João Vasco, claro. Enquanto estiverem vivos vão lutar sempre contra todos, mas é muito complicado. Já estão muito abaixo no jogo, já faz dois breaks, é muito para um set. Mas vamos ver, isto não acaba, nunca se sabe por isso. Têm que continuar a lutar, estão agora perto de desfazer o 5-2. Vamos ver se é possível ou não. Exatamente, é o que está acontecendo. Nesta altura, a verdade é que a dupla Diogo Rocha e João Vasco estão a lutar. Não dê tanto olhar ao chão. Vamos nós! Vamos nós! Vamos nós! Vamos nós! Vamos nós! 5-1! Agora estamos com 40-15. Vamos lá. 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 Boa tarde. Vamos lá. 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 e cada vez que vai passando os anos, cada vez mais temos mais pessoas, mais nível. Portanto, em primeiro lugar, agradecer, porque se não tiver cá ninguém, isto não tem graça. Em segundo lugar, gostava muito de agradecer ao Vasco por ter querido jogar comigo e por assumirmos este projeto de estarmos juntos. Nada me faz mais feliz do que fazer aquilo que eu gosto ao lado de alguém que eu amo e ter este título é muito bom, ainda por cima porque a semana passada não nos tinha corrido bem o jogo e nós sabíamos que tínhamos que jogar muito bem, nós tivemos a dois pontos de sair eliminados nas meias finais e este título tem um sabor ainda maior pela resiliência e a perseverança com que lutámos por querer ganhar. O Vasco queria muito ganhar este campeonato nacional, eu também queria muito ganhar este campeonato nacional, dar uma palavra de ânimo e de força ao João e ao Diogo, que são dois excelentes jogadores e que seguramente estarão para competir para o próximo ano e daqui a muitos anos e podem ser perfeitamente campeões nacionais, aliás já o foram, portanto, parabéns a eles. E em último, gostava de agradecer à minha família, obviamente, e aos meus patrocinadores porque isto é um caminho muito largo, é um caminho muito dispendioso a nível económico e sem eles não seria possível, sem esquecer, claro, a federação de todos os atepados, nomeadamente o treinador Gervásio Dalbon, que tem sido incrível no trabalho não só connosco, ou menos comigo, mas também com todos os jogadores, tendo a sentir uma grande evolução e muito feliz, estou muito feliz, mas não há muito tempo para festejar porque amanhã já vou ter que ir para Granada para jogar o Whirlpool Tour e, portanto, vou estar aqui um bocadinho como humano, a divertir-nos e amanhã já vou outra vez para a batalha. Vasco, no caso do Vasco, é a revalidação do título, não é? O que é que, portanto, bicampeão neste caso, não é? O que é que passou novamente e já o ano passado ganhou a Norte, não foi? Não, na final ganhamos a chave para o Chico, foi a nossa meia de final. Bem, o Miguel, são muitas emoções, é época não me está a correr bem lá fora e eu faço questão de ser campeão nacional e também estava com pouca confiança, precisava muito de ser campeão nacional para as coisas me começarem assim melhor. Agradecer ao Miguel por aceitar jogar comigo e ajudar-me nestes momentos. Como ele disse, foi um torneio difícil, tivemos quase com os dois pés fora dele e notámos muito, o que nos caracteriza. Muita bola dentro, muita luta, muita entrega, porque trabalhámos para isto, era um dos objectivos da época. E fico muito feliz, como o Miguel disse, agradecer ao nosso treinador, à nossa federação, aos nossos patrocinadores, às pessoas que nos vieram ver, às pessoas que estão connosco, que andam connosco para todos, para todo o lado, a minha namorada, a minha família, os meus amigos. Espero não me estar a esquecendo mais nada, também dar-vos parabéns tanto ao Cháfar e ao Chico, como já dissemos na meia-final, que foi um excelente jogo, como ao Bastos e ao Diogo. O Bastos ganhou o clipe do ano passado, está sempre nas finais do Gabinato Nacional, o Diogo também, não preciso de apresentações. Mas pronto, eu queria agradecer principalmente ao Miguel, porque sem ele não era possível, ele esteve sempre um carro ao meu lado, a lutar, e queria dedicar aos meus pais que estão fora e que infelizmente não conseguem ver os meus títulos de Campeão Nacional. Vocês sabem que há poucos anos o paddle era uma modalidade desconhecida. Hoje, para vocês dois, já são ícones de muitos jovens que praticam o paddle. O que é que vos apraz dizer sobre este crescendo dos praticantes da modalidade? Não, eu penso que o facto de termos começado com o paddle, ou seja, o paddle começou há relativamente 10 anos, mais intenso ou mais para as pessoas foi a partir do momento em que a fleração pretesa de paddle teve a possibilidade de começar a trabalhar no paddle, portanto tem feito um trabalho excelente. e nós temos a sorte de poder ser os primeiros a marcar a posição e temos o inconveniente, ou o azar, podemos chamar assim, de não ter referências nem ídolos que nos possam querer ser melhores ou da mesma maneira que eles. Portanto, eu considero, e gosto muito de dizer isto, que nós somos agentes do paddle e nós temos a necessidade e a vontade de poder, além de nós pessoalmente, de ganhar e de esportivamente, de fazer bem as coisas, nós temos uma missão que é desenvolver o paddle. E é muito importante para nós, não só nós dois, mas também todos os jogadores da seleção, todos os jogadores que estão a crescer agora, que possamos ser o melhor possível dentro e fora do campo, para que no futuro os jovens possam ser tão bons ou melhores do que nós. Portanto, nós temos um caminho muito largo a percorrer e eu gostava de dizer a qualquer jovem e a qualquer miúdo que está a começar ou que está a pensar em levar um bocadinho mais a sério o paddle que pode perfeitamente fazê-lo, porque nós viemos do ténis, mas começámos a jogar paddle com 24 anos, 23 anos, portanto, qualquer miúdo que comece a jogar com 10 anos, 8 anos, 12 anos, só não será melhor do que nós na nossa altura se não trabalhar ou se não quiser. E eu acho que nós temos muita responsabilidade para que eles possam ver este tipo de jogos, possam sentir o tipo de resultados e o tipo de coisas que fazemos e nada me fará mais feliz do que daqui a uns anos haver miúdos e jovens que possam fazer tão bons ou melhores resultados do que nós. Mas, para terminar, uma palavra à organização de todo este número de jogos, foram 365 participantes com algumas falhas, como é natural, mas uma palavra à organização deste Campeonato Nacional? Penso que teve bom nível, claro que como tu disseste há algumas falhas, mas nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, se puderem proteger os jogadores melhores, mas também é difícil com tantas duplas, é difícil agradar a gregos e a troianos, mas penso que estiveram bem, foi um ótimo Campeonato Nacional, como tem sido até aqui, a Federação e os seus clubes, os profissionadores, têm feito um ótimo trabalho e esperemos que assim continue e que possamos ganhar mais vezes. Parabéns e até a próxima. Então, não faz o 5? 5, são 5 já. 5, são 5 já. 5! 5! 9!